Saudações a todos, eu vou contar uma situação pra vocês aqui, até pouco tempo eu odiava quando alguém me oferecia esse tipo de produto, aí eu tô aqui ó, eu tenho esse tipo de barulho, tô aqui cadendo a Georgette, eu pergunto, por que você tá me oferecendo isso, você acha que vão morrer rápido? O que que tá acontecendo? Não, não, sabe o que que acontece? Nós precisamos de uma empresa séria que cuida das pessoas com carinho, porque a Sinaf Segures sempre foi a melhor, tá? Então eu tô adquirindo um cliente especial aqui em Caxias, pessoal, vem pra Sinaf, nós estamos aqui, ao seu discurso, tá bom? Muito obrigada. Estou falando com ela que ela perdeu o tempo dela, porque eu sou imorrível, é o único que eu tenho que ficar pagando direto, mas tudo bem, vamos lá, né? Vamos fechar então. Tchau!